Eu errei, foi não, foi não, de verdade, eu dei que eu errei mais. Não podemos esquecer tudo isso e pensar no futuro. Agora não posso dizer de nada antes de um tempo para começar. E o que você está a fim de fazer? Se quiser, podemos dar uma volta ou tomar um sorvete. Eu conheço um lugar que você vai adorar. Oi, Lina. Já vi que... Que surpresa, eu não sabia que você ia ver. Pois é, eu também não. Mas um grande amigo meu me deu os ingressos para um show de música. E a música é barroca, misturada com gêneros mais modernos, como música... Eu me esqueço quando eu não dormir. Ou logo depois do café, ou logo quando eu não comer. Eu me esqueço na minha sala de frente. Eu ainda tenho sinema em meu suéter, de noites que eu não me lembro. Do you miss me like I miss you? F***ed around and got attached to you. Friends can break your heart too. And I'm always tired, but never of you. If I pulled it, you wouldn't like that shit. I put this reel out, but you wouldn't bite that shit. I type a text, but then I never mind that shit. I got these feelings, but you never mind that shit. Oh, oh, keep it on the low. You're still in love with me, but your friends don't know. If you wanted me, you would just say so. And if I were you, I would never let me go. I don't mean no harm, I just miss you. Fui bem, ainda não sei a nota, mas acho que fui bem. Eu tenho certeza que você foi muito bem. Bom, mesmo se eu for bem ou se for mal, eu tô satanada bem. O pior de tudo é que eu tinha certeza de que você tava apaixonada pelo Chave. Ah, não, 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 não. Eu tô um já de erro, eu sou bem já. Lied to me, lied with me, get your fucking fix. Now all my drinks and all my feelings are all fucking mixed. Always missing people that I shouldn't be missing. Sometimes you gotta burn some bridges just to create some distance. I know that I control my thoughts and I should stop reminiscing. But I learned from my dad that it's good to have feelings. When love and trust are called, I guess this is moving on. Everyone I do right does me wrong. So every lonely night I sing this song. I hate you, I love you, I hate that I love you. Me apaixonei pelas suas palavras sem te ver, e por você sem pensar. E nada me deixou mais feliz do que descobrir que você é só uma. E na infelice de mim, a menina dos meus sonhos. I want you, you want her, you need her, and I'll never be her. All alone I'll watch you, watch her. Like she's the only girl you've ever seen. You don't care, you never did. You don't care, you don't care, you don't care, you don't care. You don't care, you don't care. I want you, watch her. She is the only thing you ever seen. How is it you'll never notice That you were slowly killing me I hate you, I love you I hate that I love you Don't want to, but I can't put nobody else above you I hate you, I love you I hate that I want you You want her, you need her And I'll never be hurt Gente, é tanto que eu não consigo explicar Nina, eu nunca quis te fazer sofrer Não, nem eu Mas eu acho que pensamos muito É, eu acho que às vezes pensar tanto confunde um pouco as coisas Não tô nem um pouco confuso Sei muito bem o que eu quero É, eu sei quem eu quero e... Sempre soube Eu sei lá... Sempre soube De Messias Talvez 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 Siga